Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Se você é usuário do WhatsApp, muitas vezes já deve ter se perguntado o quão seguro é usar essa ferramenta. Bom, mais uma vez nós estamos com o nosso consultor de tecnologia, Marcelo. Tudo bom, querido? Bem-vindo ao Alagoa de novo. Marcelo, quais são as principais dicas de segurança pra quem utiliza o WhatsApp? A gente vê muitas vezes o pessoal falar em vírus, por exemplo, através do WhatsApp, ou os famosos nudes, que esses são alguns dos problemas principais que ocorrem quando um telefone é pego ou quando uma conta do WhatsApp é pega. Quais são as principais dicas, então, para que o usuário do WhatsApp tenha mais segurança? Bom, Kevin, hoje o WhatsApp é a principal ferramenta de comunicação dos usuários de telefone. Praticamente ela tirou o SMS do caminho, até as chamadas de ligação estão sendo feitas no WhatsApp e você está deixando de usar a linha telefônica para fazer a ligação. Sendo dessa forma, todos os seus dados estão passando no WhatsApp, suas fotos, seus contatos, mensagens de negócio. Então, se você não proteger a sua conta do WhatsApp, se você não proteger o seu celular, a chance de ter uma perda de dados grave é muito grande. A principal dica, para começar, é botar a senha no celular. É imprescindível você ter a senha do celular para que qualquer pessoa que ache o seu celular, ele não possa acessar os dados do seu celular com facilidade. E aquele sistema de criptografia do WhatsApp, ele realmente funciona ou não? Ele funciona. Como é que funciona ele? Para você ter acesso à mensagem de alguém somente com o celular de quem está enviando ou quem está recebendo. Ninguém consegue, no meio do caminho, interceptar essa mensagem e descriptografar. E o próprio WhatsApp? Nem o próprio WhatsApp. Ninguém tem o acesso a essas mensagens. Tanto é que a justiça, às vezes, solicita essas mensagens ao Facebook, que é dono do WhatsApp. O Facebook não tem como dar essas mensagens e o nosso serviço do WhatsApp cai no Brasil porque a justiça determina dessa forma. Bom, e o sistema de backup do WhatsApp, como é que ele funciona? O sistema de backup, ele faz uma gravação dos dados dentro do teu telefone. E ele também faz, no caso do Android ou do iPhone, ele salva na nuvem do próprio telefone. Essas mensagens, ele vai, dependendo de como tu configurar, ele salva semanalmente ou até mesmo, se você preferir, diariamente. Mas tem também a possibilidade para quem não quiser salvar o becado. Tem a possibilidade de não salvar, mas eu não recomendo. Porque se tu perder teu telefone, tu vai perder todas as mensagens que tu trocou com as outras pessoas. Sim. E mais alguma dica de segurança importante para o usuário? Muito importante é habilitar a senha dupla do WhatsApp. Porque se alguém pegar o teu celular e tentar botar o chip do teu telefone em outro telefone, vai conseguir usar o WhatsApp. Mas se tu habilitar a senha, a dupla checagem do WhatsApp, ele vai precisar de uma senha que você criou e não vai conseguir acessar o seu WhatsApp. Bom, essas dicas você confere também no Facebook da Nexus TI. É, TAPS Nexus TI. Então já sabe, TAPS Nexus TI, facebook.com.br TAPS Nexus TI. TAPS Nexus TI.